A democracia é mais do que votar, é participar das decisões, é saber ouvir. Vamos criar os conselhos de moradores por bairro. Com o Freixo vai ter orçamento participativo. O povo decide onde a prefeitura investe. Freixo vai criar conselhos de moradores. E vai criar o gabinete virtual para você fiscalizar a prefeitura. É com você que eu vou governar. O Rio pode ser mais democrático. Saiba como, canal 50 da internet. Freixo 50, prefeito. É o Freixo!